Música Alô, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16, a partir de agora a Sim Comunidade para toda a região. Olha, nesse final de semana nós tivemos no DayZin um workshop que trata de assunto com relação a esportes, a prática dos esportes, o que você deve fazer para praticar esportes, enfim, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, inclusive com fotos aqui no programa. Eu quero mandar um alô especial para todo o pessoal que está nos acompanhando, você de casa, que está completando a Idade Nova, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria para todos vocês. É o que todos nós aqui da TV Sim, canal 16, desejamos de coração. Um grande abraço, parabéns, muitas felicidades. Aniversariantes famosos, o Júnior Lima está completando hoje 32 anos, cantor, o Júnior Lima completando a Idade Nova. Também o Zeca Baleiro, completando hoje 50 anos, cantor e compositor, um grande abraço a você de casa, você que está aí acompanhando o programa, que completa a Idade Nova hoje, a Jocélia Trevezani, 33 anos, do Córrego Doutor Jones. Alô, Jocélia, um alô muito especial, parabéns, felicidades. O Arley Gabriel da Silva Estevam, 5 anos, lá de Vila Velha, acompanhando o programa, um abraço. Também a Ana Carolina Azeredo, de 12 anos, do Córrego Doutor Jones e a Manuela Bianchi, 3 aninhos, ela mora lá na Morada do Verde, está completando a Idade Nova. Quero mandar um abraço especial para o pastor Adeilson Costa de Almeida, nosso pastor da Segunda Igreja Batista, está aí a foto dele bacana, o pastor que fez aniversário ontem, completou a Idade Nova, que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde, alegria. É o que todos nós aqui da TV Sim, do Complexo das Emissoras de Rádio e Televisão, do Grupo Sim, que deseja ao pastor Adeilson. Pastor, que Deus te abençoe. Completou a Idade Nova ontem. Também a Ilza da Conceição, 79 anos, lá do Chapadão do 15. Galera do Chapadão do 15, um abraço para vocês aí. Aniversariante do Facebook, a Giovana Brunelli, está completando a Idade Nova. Alô, Giovana, olha só que bacana, que foto linda da Giovana. Também Valdeira Alves, show de bola. Markele Vieira, está aniversariando hoje, pessoal do Facebook. Atenção, em Sim Comunidade 1, Sim Comunidade 2, Renato Rangel, o programa Renato Rangel, você não pode perder, você pode participar do nosso Face. A Luciana Potom, também a Regina Gama, Adelina Guimarães, a Clara Oliveira, Giovânia Kiefer, Jesse Pires e a Andréia Alves. Todo pessoal aí completando a Idade Nova. Parabéns, felicidades, Deus que abençoe, dando vida, saúde e muita paz a cada um de vocês. Gente, olha, eu quero mandar um abraço especial para o Bruno, pessoal da PSB, o Bruno, nesse final de semana no Hotel Deizinho, nós tivemos um grande evento, onde tivemos aí várias palestras, falando justamente sobre a questão do esporte, prática de esporte, enfim. Então, nesse sábado, no Deizinho, aconteceu o terceiro workshop BSB Assessoria Esportiva, que foi um sucesso com a cobertura aqui da TV Sim, tá? Com vários temas, né? Nutrição esportiva, lesões nos esportes. Pode ir colocando as fotos para a gente, produção? Pode colocar, isso. O Bruno está aí, ó. O Bruno mais o doutor Nelson Cato, ele é cardiologista, né? Esteve lá palestrando. Pode girar, pode girar. Também a doutora Alessandra e a doutora Laila Cavati, né? Elas são nutricionistas, estiveram participando do evento. Também o doutor Ricardo e a Sara Bezerra. O doutor Ricardo, ele é ortopedista e a Sara, personal trainer. Foi show de bola, muita gente esteve lá. Olha só que legal, o galerão participando, tá? Inclusive até você de casa que está aí acompanhando o programa, logo mais dentro do Sim Notícias, você vai ter a cobertura completa do evento, apoio da TV Sim. A TV Sim está sempre ligada a esporte, a prática do esporte, enfim, coisas legais para você, para a sua saúde e para o nosso município. Eu quero falar de perdidos e achados. Atenção, pessoal de casa que está aí acompanhando o programa, você que de repente perdeu seus documentos, preste atenção, pode ser que seus documentos estejam conosco aqui. A Carlita Novaes Pereira, RG Identidade, está aí na tela, Carlita. Também o Carlos Ibeiro Farias, carteira de habilitação, está aí o Carlão. Alguém que conheça, traz para mim, alguém que conheça ou tenha qualquer informação, tá? Dessas pessoas, dá um toquezinho para eles. Olha, seus documentos estão lá na TV Sim, no Sim Comunidade com o Renato Rangel. Eu quero falar dos nossos eventos e mandar um alô especial para você de casa, que está aí acompanhando, você que quer participar do programa, pode interagir 996-920-202 através do Zap. Também pelo Sim Comunidade, o Sim Comunidade 2 e programa Renato Rangel. E detalhe, você pode ajudar a gente a fazer o seu programa através do Zap 996-920-202, tá? Ah, Renato, o nosso bairro aqui, a gente tem um problema com esgoto, céu aberto, coisa e tal, tal e coisa. Nós temos um problema que, inclusive, nós vamos falar amanhã aqui no programa, lá do bairro Nova Esperança. Um lote que está trazendo muito transtorno para aquela comunidade ali. Tem rato, tem mosquito, tem um monte de coisa ruim. E as pessoas ficam meio que, né, inclusive falando sobre mosquito, essa semana a gente quer trazer o pessoal da prefeitura, para essa câmera aqui agora, a gente vai trazer o pessoal da prefeitura justamente para falar como anda a questão da dengue aqui no município de Linhares. E aí vem Chico Gúnia, vem Zica, vem um monte de coisa junto aí que a gente realmente, o pessoal fica preocupado, enfim. Bom, eventos. Feira Missionária com comidas típicas de vários países. Vai ser no dia 16 agora, a partir das 19 horas, ali na Primeira Igreja Batista de Iperobas. E ainda, olha, ainda nesse mês de abril, em tributo ao aniversário do surgimento da banda Legião Urbana, vai ser show de bola, banda química urbana, no Garage & Pub, no Center Norte Conceição. No dia 30, a partir das 10 horas da noite, está todo mundo convidado. Show de bola. Eu quero falar do nosso cronograma. Atenção, nesta segunda e nesta terça-feira. Olha, nesta segunda, pode colocar na tela aí. Nesta segunda-feira, Bairro Colina, Conceição, Juparanã, Três Barras e Iperobas. Está aí na tela. E na terça-feira, atenção, a coleta vai ser feita no centro da cidade, Bairro Colina, Bairro Conceição, Juparanã, Três Barras e Iperobas. Então, preste muita atenção, você tem que ficar ligado, tá bom? Que a coleta vai ser feita nesta terça-feira, no centro Colina, Conceição, Juparanã, Três Barras e Iperobas. E detalhe, você pode colocar o entulho hoje, que a coleta vai ser amanhã. Aí já fica show de bola e a cidade fica limpa, fica bonita, fica legal. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta. Já já você vai saber o que vai acontecer dentro do Ronda na TV com o Zéias Farias, tá? Manchetes, detalhes de tudo que vai acontecer hoje no Ronda. E já já eu quero mandar o alô especial do Zap para toda essa moçada bacana que nos acompanha. Daqui a pouquinho, é rapidinho, é pó e bola! De volta aqui no Sim Comunidade, eu quero mandar alô para o pessoal, mas antes eu quero dar uma olhadinha lá no nosso Facebook, você que está aí interagindo conosco. Ah, o nosso Zap é o 996-920202, você pode mandar agora. Renatão, manda alô para mim, vamos lá. Já está na tela aí o Facebook, vamos lá. Essa aqui é uma oração, inclusive eu quero agradecer ao pessoal. Está bombando a nossa oração que a gente faz no nosso programa de rádio, tá? Sempre a partir das duas e meia da tarde. Você que quer ouvir a oração, está aí, está no nosso Facebook, você pode dar uma olhada. Também as mensagens de final de semana, coisa e tal, as reportagens. Ah, o cronograma completo da coleta de lixo, está aí no nosso Facebook. Vai girando, vai girando, pode subir. Também, atenção, olha, neste domingo nós tivemos a segunda edição da feira de produtos orgânicos, foi show de bola. Você acompanha a reportagem também no programa. Vamos lá, vai girando, vai girando as nossas mensagens. Dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. A gente comemorou também aqui no programa. Vamos lá, os meninos lá que fizeram, o pessoal do IFES, que fizeram uma passeata, né? Devido a receber o passe livre de estudante. Show de bola. Também os documentos perdidos, coisa e tal, tal e coisa. Esse é o nosso Facebook. Tem o Sim Comunidade, o Sim Comunidade 2 e também o nosso programa Renato Rangel. Está disponível para você participar e interagir conosco aí, tá bom? Quero mandar alô, um alô especial para o nosso amigo Alex Lima, lá do Barra Interlacos. Alô, meus amigos, o que é isso, Alex? Meu Deus, o que é isso, rapaz? Olha que peixão maior do que ele, cara. É um tucunaré. Esse peixe é uma delícia. É um peixe da água doce, é o mais saboroso, é o mais gostoso. Show de bola, Alex? Manda para a gente aqui, cara. Deu água na boca nesse horário. Meu Deus, Valcimar, lá de Soretama. Valcimar, gente de primeira qualidade. Conheço, gente boa. Também o Daniel, do bairro Canivete. Alô, Daniel. Um abraço muito especial para o Daniel. Alô, Dani. Também o Domingos, tá? Lá de Jacupemba. Domingos Barbosa. Gente boa. Alô, meus amigos do município de Aracruz. Obrigado pela audiência de vocês. A Laís, do bairro Aviso. Show de bola. Também a Karina e a Thaís, do bairro Nova Esperança. Galera aí do Nova Esperança, um alô para vocês aí. O Igor, do bairro Lago do Meio. Só passeando de bike, coisa e tal. A Damiana, do Nova Esperança. Também a Liliane, do bairro Canivete. Show de bola. Um abraço especial para os nossos amigos que interagem conosco pelo nosso WhatsApp, mandando aquelas mensagens, mandando foto. A gente está sempre mandando aquele alô especial. Olha, daqui a pouquinho no Ronda na TV, nós temos aqui várias matérias. A gente vai estar falando no terceiro bloco. Está chamando para o programa do Oséias Farias. Eu quero mandar um alô para você de casa que está acompanhando o programa, que quer participar dos classificados aqui do nosso programa. É muito simples. É fácil. Nove... Preste atenção. Nove, nove meia, nove dois, zero dois, zero dois. Nove, nove meia, zero... Nove, dois, zero dois, zero dois. Renatão, eu quero vender. Eu quero fazer negócio, coisa e tal, tal e coisa. É com a gente mesmo. Está certo? Renato, eu quero vender uma chapinha profissional. Está aí a chapinha. Custa R$ 150,00. O valor é R$ 150,00, o telefone de contato é 996-5288-96. É uma chapinha profissional. Está aí na tela. Você pode fazer um bom negócio. R$ 150,00. Está um preço legal. Vendo um acordeon de 40 baixos. O que é isso? Que legal. Olha que show. Poxa vida, meu sonho é saber tocar um trem desse. Linda, linda, linda. Acordeon, com 40 baixos. 995-16-8938. Vou repetir. Está aí na tela. 995-16-8938. É um acordeon linda, linda, linda. Pretinha. É só você ligar e fazer um bom negócio. Vendo ou troca o Renato Lote com casa no bairro Nova Esperança. Está aí. Só mandaram uma foto, né? Então não dá para ilustrar muito. Mas esse lote aí está à venda. Você que está, de repente, querendo comprar um lote ali no bairro Nova Esperança. Ali está R$ 80,00. Mas R$ 80,00, tá? R$ 80,00. O telefone de contato é o 997-60-3280. R$ 80,00. R$ 80,00, nesse lote no bairro Nova Esperança. Renatão, vendo geladeira semi-nova, marca Consul. Está aí na tela. Branquinha, cheia de esparampampã. Essa geladeira é show de bola. R$ 400,00. O telefone de contato é 998-68-8034. 998-68-8034. Também tem aqui um Hyundai. Olha que carrão. Meu Deus! Automático 2011-2012. Custa R$ 38,00. Tá? Vai girando aí para a gente conhecer um pouco do carro. Essa é a frente. Olha o acabamento interno. Está perfeito. Está novinho. Show de bola. Super conservado. Você pode fazer um bom negócio esse Hyundai i30. i30, tá? O telefone é o 999-75-4650. 999-75-4650. É um Hyundai i30, né? 2011-2012. É automático. Ainda está na garantia. São cinco anos de garantia esse carro. Ainda está na garantia. Está lindo, lindo, lindo a parte de trás do carro. Show de bola. Também vendo uma máquina de lavar semi-nova. Troco por TV. Atenção, você que precisa de uma máquina de lavar, né? Essa aqui é semi-nova. O valor é R$ 800,00. O telefone de contato é o 996-8815-62. 9-968-815-62. Show de bola. Traz para mim. Renatão, eu quero fazer negócio, né? Eu quero fazer negócio, quero trocar, quero vender. Preciso vender determinada coisa. O que você quiser. 9-96-92-0202. Você pode mandar até quatro fotos. Aliás, mande bastante foto porque a gente escolhe aqui as melhores, tá bom? Você pode mandar as fotos que a gente escolhe aqui as melhores. Porque muitas vezes as pessoas querem vender. Ah, eu vou vender a geladeira. Aí não coloca a parte de dentro, não explica direitinho. Fica mais fácil se você detalhar o produto que você quer vender. Tá bom? Olha, eu quero chamar a atenção para uma menina. O nome dela é Bárbara Batista. A Bárbara, nesse exato momento, ela está fazendo uma cirurgia em Cachoeiro. Por que nós trouxemos essa matéria? Eu ajudei a Carla, a Bárbara, na sexta-feira, no nosso programa de rádio, porque ela precisava de condição para poder ir. Várias pessoas ligaram ajudando. E depois a própria prefeitura arrumou um carro para levar a Bárbara. Eu falei assim, Bárbara, você pega as doações e aí utiliza para alguém que for acompanhar você, para se alimentar, enfim, coisa e tal. Mas eu gostaria de colocar essa matéria no ar justamente para poder incentivar e dar força àquelas pessoas que querem, às vezes, fazer a cirurgia, mas têm vergonha, às vezes é difícil, não é fácil conseguir, mas a luta, a perseverança da Bárbara prevaleceu. E ela conseguiu. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Eu tenho, assim, uma história bem bacana da Bárbara, a Bárbara Batista. Ela mora no bairro São José. E ela nos procurou aqui na emissora pedindo ajuda. Renato, eu tenho que fazer uma viagem para Cachoeiro e vou fazer uma cirurgia bariátrica. E é o sonho dela, né? Aí nós começamos a falar aqui na rádio, o pessoal começaram a ajudar, eu ajudei, todo mundo ajudou e, graças a Deus, ela vai fazer essa cirurgia e fez um compromisso de voltar aqui para, depois da cirurgia, voltar para falar no nosso programa. Tudo bom, Bárbara? Tudo bem. Para mim é um privilégio, né? Eu não imaginava que eu ia estar aqui, né? Foi tudo muito rápido. Aceitei o seu convite, né? De estar aqui, o desafio. E, assim, para mim é muito gratificante estar podendo, assim, partilhar essa história com outras pessoas, né? Porque eu sei que, assim como eu, tem muitas outras mulheres que têm esse sonho e que, às vezes, não sabe por onde começar, não tem direção, algumas, às vezes, tem medo, entendeu? Muitas vezes as portas se fecham, né? Isso, porque os desafios são muito grandes, né? No meu caso, são três anos de luta, esperando, né? São 11 meses de exame, é um processo, assim, muito demorado e cansativo. Então, se a gente... Essa cirurgia bariátrica você vai fazer em Cachoeiro. Mas existia uma chance de você fazer em Vila Velha. Aí você vai dizer, não, não consegui em Vila Velha, vamos para Cachoeiro que é mais rápido e tal. Mas tudo isso com muito esforço, com muita dificuldade, viu, gente? Isso, porque lá em Vila Velha é feito um cadastro, né? Que dura cerca de três anos, né? Então, eu fui cadastrada lá dia 14 de novembro de 2013, né? Então, me falaram que eu seria chamada três anos depois. No caso, esse ano. Só que, nesse meio tempo, eu olhava para mim e falava, Senhor, não quero esperar tanto tempo, não vou conseguir. E o detalhe da Bárbara, que não é uma questão só de estética. Não. Ela tem problema com pressão, tem vários problemas de saúde. Bárbara, eu queria que você falasse, para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão acompanhando em casa, incentivar essas pessoas a não desistir, a tentar, porque depois que ela voltar da cirurgia, vamos bater um papo com ela, vamos na casa dela visitar, porque ela vai perder peso, se Deus quiser, e vai sanar todos esses problemas de saúde que ela tem. Isso, para quem quer entrar nesse desafio, nessa luta, eu falo, não desanima, entendeu? Porque, assim, eu já estou feliz de ter chegado até aqui, de ter tido força, de ter tido apoio dos amigos, da família, motivação para chegar até aqui, para correr atrás, porque não é difícil. Às vezes, a gente tem que levantar de madrugada, madrugada para ir em reuniões, para fazer consulta em Vitória, ou em Cachoeira, então, tipo assim, é tudo um desafio, e tem a questão das dificuldades também de... Mas quem quer, não pode perder... Não pode, não pode existir, então... Como é que as pessoas fazem para interagir com você no seu Face? Olha, eu tenho Face, Bárbara Batista, pode estar me adicionando, quem quiser orientação, que eu sei que tem muitas mulheres, tem muitas mulheres que, às vezes, querem, mas não sabem por onde começar, tem dúvidas, então, tem o maior prazer de ajudar, estar orientando. Quero agradecer você de ter vindo no meu programa, foi muito gostoso poder receber, poder acolher, tá? A Débora... Bárbara... A Débora, Bárbara, a Bárbara... Há pouco tempo atrás, eu tive uma amiga muito especial, veio aqui na minha cabeça, a Débora, lá de Rio Bananal, que ela teve um AVC e foi fulminante, assim, e a gente quase que perdeu a Débora, mas, graças a Deus, ela está bem. E a Bárbara, que está fazendo esse esforço todo para perder peso, para ter a sua vida normal no seu dia a dia. Uma nova qualidade de vida. Bárbara, Deus que te abençoe. Amém, obrigada. E agradeço a todos pelo apoio também. Maravilha. Pessoal de casa, essa é a história da Bárbara Batista, do bairro São José. Tem um detalhe, assim, uma coisa bem legal que aconteceu. A filha da Bárbara, há 10 anos atrás, ela estava grávida e ela tinha um problema muito sério. E aí o marido dela me procurou na rádio na época e a gente conseguiu ajudar e foi muito legal. Ele me contou essa história, eu fiquei emocionado, estou emocionado aqui, porque foi muito bacana de poder estar interagindo duas vezes na vida da Bárbara. Legal. Quero mandar um alô especial para o Valdinei, meu amigo Nei, lá de Soretama. Olha lá. Eita, nós está acompanhando o programa lá em Soretama. Olha lá, ao vivo, cara. O cara estava acompanhando, tirou a foto. Nei, um alô muito especial para você. Deus que te abençoe. Meu irmãozinho lá da Segunda Igreja Batista, de Soretama. Um abraço para vocês aí. Grande Nei. Olha, eu quero, inclusive, chamar você, atenção, preste atenção, porque daqui a pouquinho, no programa do Ozeias Farias, no Ronda na TV, sexo animal, o que é isso? Maníaco da Novilha é preso em Linhares. Tem mais, hein? Briga entre torcedores do Linhares e da Esportiva. Dois vão parar na cadeia. Mais um acidente com vítima fatal na BR-101. E ainda, denúncia sobre a HGL vai parar no Ministério Público. Ronda na TV, daqui a pouquinho, com o Ozeias Farias. Gente, olha, eu quero chamar a sua atenção, porque os congressistas, o pessoal da Congregação Batista, eles se promovem em Soretama, durante toda a semana, várias palestras sobre doenças que ocorrem aqui na região. E você, de casa, pode participar. Atenção, município de Soretama. Legal a gente estar interagindo com o Soretama. O Soretama aparecendo aqui no programa, né? Durante toda essa semana, tá? Vai haver palestras e você não pode perder. Preste atenção nessa matéria. Eu estou aqui com o Wesley Alves, que é o responsável por esse trabalho. E vai dar orientações. Vai explicar o que de fato vai acontecer para os moradores de Soretama que veem o seu programa, viu, Renato? Wesley, é bom tê-lo aqui nessa audiência. Como é que vai acontecer esse trabalho lá em Soretama? Veja bem, José, a nossa intenção, nossa intenção inicial, ela está relacionada, como você falou, trazer informação de qualidade para a comunidade. Então vai acontecer todos os dias dessa semana, a partir das 7 horas e 30 minutos, às 19 horas e 30 minutos, uma palestra relacionada a vários assuntos de saúde. Hoje começa, amanhã continua, vai até sexta-feira. Então nós teremos assuntos variados, como higiene, saúde bucal, como vida saudável, alimentação saudável, alcoolismo, drogas, tabagismo, dengue, zika, chikungunya, que é um assunto muito interessante, assim como também doenças infecciosas. Então é o nosso intuito, a nossa intenção é contribuir para a comunidade, trazendo informação de qualidade, especialistas que têm conhecimento. E isso vai acontecer de forma gratuita, entrada franca, todos podem chegar, participar, e a nossa intenção é ajudar a comunidade mesmo. Agora um detalhe muito importante, vai ter algum outro serviço extra, essas palestras, por exemplo, aferição de pressão, ou algum outro profissional à disposição? Então, a princípio, a nossa primeira intenção é trazer essas informações. Já é projeto nosso também, desenvolver uma nova atividade, onde a gente vai conseguir estabelecer esses serviços também. Num primeiro momento, nós conseguimos só trazer essa informação. Posteriormente, se tornando então mais conhecidos através desse projeto, a nossa intenção também é fazer um projeto nesse sentido, onde a gente consiga até mesmo agilizar algumas possibilidades de documentação da comunidade, de cortes de cabelo, enfim. Mas, a princípio, o primeiro projeto são só palestras, são só informações mesmo. Renato, então nós vamos aproveitar a audiência do seu programa. O Wesley vai fazer um convite especial para você que mora em Soretama. Quer saber mais a respeito de dengue, que é um assunto atual, chikungunya e várias outras informações importantes? Isso é cuidar da saúde. Então vamos aproveitar a sua audiência. Wesley, faça o convite para o povo de Soretama que está te acompanhando. Nós queremos então fazer um convite a você, aí da comunidade de Soretama, especificamente dos bairros Vales do Sol e também do bairro da Alvo Loureiro, para que você venha participar conosco, esteja conosco a partir das 19h30, a partir de hoje. Não é venha estar conosco participar, aprender. Acredito que informação sobre saúde, sobre a nossa saúde nunca é demais. Está feito o convite, venha participar conosco, tá bom? Show de bola. Quero agradecer o Oséias Farias, que nos passou as informações sobre essa congregação Batista, que vai estar promovendo a congregação ali, que é muito conhecida, todo mundo sabe onde que é. Várias palestras durante toda a semana aí no município de Soretama. A gente vai estar divulgando durante a semana, dando aquela força aí, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou de volta, tem alô do Zap, e eu quero falar para você de casa, que está aí acompanhando o programa, você pode interagir, pode mandar a sua foto, pode mandar o seu alô. Aqui quem manda é você, tá bom? É Linhares, na TV. De volta aqui no Sim Comunidade, eu quero mandar alôs aqui do nosso programa, o pessoal que está interagindo pelo 996-920202. Micaele e Eliane, lá do Guace, um beijo gostoso para vocês aí, show de bola. Também o William, lá do bairro Interlagos, olha o William aí na tela. A Lorena do Guace, alô Lorena, beijo para você. O Tiagão, lá do quartel de cima, show de bola. Cláudia e Anísio, do bairro Interlagos, olha que casal bacana. Também a Kécia, Luciene e Mara, lá do bairro Interlagos. A Ketley, de Bebedouro, Edileuza, lá do bairro Interlagos, show de bola. Também o Edson, lá de Bebedouro, o Jean Lucas, do Interlagos. Gabriel Correia, do bairro Interlagos. Também a Diana, de Soretama. E por último, a Tatiane e Analu, do bairro Interlagos. Essa dupla bacana aí, traz para mim um monte de beijo bem gostoso para vocês aí. Obrigado pela audiência. Minha gente, tem uma pessoa assim muito querida, muito querida, ali no bairro Santa Cruz, o Baixinho Macaqueiro, né? Na comunidade ali, em toda a cidade, o Baixinho é uma figura ilustre, uma figura assim, bem bacana, bem inusitada, inclusive. Você acompanha agora, no quadro Minha História, Baixinho Macaqueiro. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Minha História, a história desse cara aqui, ó. Baixinho Macaqueiro, conhecido no município todo, né? Baixinho faz um trabalho bem bacana com a molecada, no futebol e tal. Inclusive, você falou assim, Renato, ó, a gente está até parado, meio que parado, porque o município não tem dado ajuda, né? Então, tirar tudo do bolso não é fácil. Mas, Baixinho, tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui participando do seu programa. Baixinho é uma pessoa ligada à comunidade, muito querida aqui no bairro Santa Cruz, né, Baixinho? É, em milhares, né? Eu sou suspeito de falar de mim mesmo, mas nós temos um bom conhecimento aí, centenas de amigos, milhares de amigos. Ligado muito ao futebol, ao esporte, de um modo geral. Nós estamos... Baixinho Macaqueiro, por que Macaqueiro? Olha só o ambiente de trabalho dele. Baixinho, você trabalha com macaca há quanto tempo, Baixinho, esses macacos hidráulicos? Tem pouco tempo, uns 30 anos. Só 30 só? É, Baixinho pelo tamanho, né, Macaqueiro aí. Macaqueiro é por causa desses macacos que acompanha ele aqui. São os seus fiéis escudeiros, estão sempre junto de você aí, né, Baixinho? É o ganha-pão, né, fi? É de ralar. É, falar nisso, quem tiver macaca estragado, posso falar? Pode, pode. Traz aí, ó. Temos aqui, compramos, vendemos, trocamos, consertamos, fazemos a base de troca, fazemos tudo. Você tem, inclusive, você tem a base de troca? Você, o cara quer trocar? O cara traz o dele. O dele com problema. O problema, o problema, e já leva um pronto, né, pronto e entrega. Show de bola, show de bola. De várias toneladas, várias marcas. De uma a cem toneladas. Você tem no estoque aí? Tem, 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 temos. Olha, o pessoal que acompanha o nosso programa, por que nós viemos aqui no Baixinho? Porque, inclusive, o Baixinho já foi vereador aqui no município, foi muito bem votado, representante aqui da comunidade, do bairro e do município de Linhares, como ele bem disse. Mas, fazendo homenagem a você, porque você é uma pessoa muito especial, Baixinho, uma pessoa muito querida, e que, assim, teve um papel fundamental também para o município de Linhares. Até hoje, ele tem sido um grande cidadão, né, pessoa do bem, e muito querida aqui no município. Eu queria que você mandasse o alô para quem você quisesse, porque, na verdade, a gente está fazendo uma homenagem especial a você, mas você pode mandar o alô para quem você quiser. É, para o povo de Linhares, né, em especial a população do Santa Cruz, e para meu filho Kelvin, para a mãe dele, Juliana. Alô Kelvin, abraça aí. É, que eu amo muito, para minha filha Érica e Milena, enfim, para todos os amigos de Linhares, da Grande Linhares. Maravilha. Baixinho, você teve uma pessoa, assim, especial na sua vida? Você teve uma pessoa, assim, que, ah, essa pessoa foi muito importante para que hoje eu fosse o Baixinho Macaqueu e tal, esse cidadão, essa pessoa respeitada aqui no município? Rapaz, se eu fosse... Quem que você fosse... Se eu fosse citar uma pessoa, eu sei que tem mais de uma, eu também tenho, mas aquela pessoa, assim, bacana, legal na sua vida? Sua mãe, seu pai, alguém da família? A minha mãe que já se foi, né, aprendi muito. Lembrar da mãe emociona, né? Ela foi a mãe presente ali, que esteve sempre do seu lado. Presente e exemplo de vida. Eu sei. Mãe e pai são duas coisas em nossas vidas que a gente não pode abrir mão, né? São muito importantes. Baixinho, vou deixar você tranquilo, mexer agora com o seu coração aqui, deixei você emocionado. Muito obrigado pela sua participação. Hoje, minha história com esse cara aqui, ó, Baixinho Macaqueu, show de bola, meu amigão do peito. Obrigado, Renato. Obrigado a você. Mas tiveram, além da minha mãe, Renato, tiveram outras pessoas, que hoje eu tenho um curso do Senai, mas eu aprendi muito também com ele. Tá correndo lágrima, tá correndo lágrima nos olhos aqui do Baixinho, ficou emocionado. Que é o Chico, Francisco Luiz de Souza, o popular Chiquinho, que comecei tudo com ele aqui, ele mexeu com hidráulica ali no antigo posto Dadinho. Aí você aprendeu o seu ofício. Aprendi muito com ele e com o ex-vereador Dadinho também, que me ajudou. E se eu fosse citar nomes aqui, são muitas pessoas, alguns políticos também, de nomes aqui do norte do estado que me ajudaram muito, tá entendendo? Então, pessoas de todos os segmentos aí e meus clientes também, né? É que graças a Deus e a eles que a gente toca a vida. Baixinho Macaqueiro, minha história. Legal essa história do Baixinho, que é uma figuraça, uma pessoa muito querida aqui no município de Linhares, como eu já disse. Um abraço. Alô, Baixinho. Aquele alô, cara. Quero mandar um alô aqui para o Arthur, lá do bairro Interlagos, está interagindo conosco. Está aí na tela o Arthur. Eita, nós. 996-9202-0202. Manda aquele alô para a gente aí, que a gente está colocando na tela. E também a Brunella e o Enzo. Olha só que foto bacana. Lá do bairro José Rodrigues Maciel, bem pertinho da gente aqui no José Rodrigues Maciel, bem pertinho. Show de bola. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta nesta terça-feira, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal.